Mas se tudo der certo, até o final desse vídeo, esse motor aqui vai estar funcionando Mais de duas horas de trabalho nesse coletor maldito aqui Coletor de escape no lugar e o de admissão está parcialmente montado Distribuição montadinha Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um episódio do Projeto Voyage O carro que eu paguei R$800,00 e nesse vídeo eu preciso confessar para vocês Que eu sei como ele vai começar, mas não faço ideia como ele vai terminar Eu tenho um plano para esse final de semana, vou contar para vocês já já Mas se tudo der certo, até o final desse vídeo, esse motor aqui vai estar funcionando Mas não tenho certeza, vamos ver, vamos descobrir juntos Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos Antes de mostrar meu plano para vocês, só se liga nisso São 9 horas da manhã, 33.7 graus aqui dentro da oficina Eu já estou escorrendo suor, mas não podemos parar O que é o plano aqui então? Vou fazer a montagem desse motor, a remontagem, neste final de semana Olhando assim, parece que tem bastante coisa para fazer, mas coisas que teoricamente são ligeirinhas Na sequência, o que eu vou fazer? Colocar corretor de escape, corretor de admissão e montar carburador Comprei já a junta nova Está aqui a juntinha Comprei ontem, kit de juntar nova Então, só esqueci de comprar os do carburador, mas eu vou deixar sendo aí por hora Montar aqui, o que tem que fazer depois? Terminar de puxar a elétrica, que é a elétrica do motor aqui Parte de distribuição, na verdade, eu ainda não fiz Ligar a linha de combustível Parte de radiador e água não vou ligar por hora Botar o distribuidor no lugar Botar o carro no ponto Botar os cabos de vela aqui, as velas já estão no lugar Conferir o ponto do carro de novo E na teoria, ele deve ligar, mas não sei Porém, a gente tem algumas missões aí para fazer durante o dia E se der tempo ainda, o que eu quero fazer? Está até uma meio bagunçada aqui Eu quero montar a frente desse carro Eu estou trabalhando aqui nos faróis E está pronto Esse aqui eu preciso terminar de fazer a elétrica aqui Do soquete da lanterna Que estava toda zoada Estava com umas fitas isolantes, nada a ver Então eu refiz o chicote aqui Estou botando o termo retrátil para ficar bacana E também eu preciso fazer o suporte do pisca Desse farol aqui Que está quebrado Então eu preciso enjambrar alguma coisa aqui Com durepox, alguma coisa assim Para poder firmar o pisca Então isso está no plano também Para se tudo der certo Montar essa frente também Ainda nesse final de semana Mas vamos dar prioridade para a montagem do motor E a nossa primeira missão É lá atrás Com o corretor de escape Que quem viu lá no Instagram Sabe que eu estou com um problema meio sério Lá para resolver nele Ah, nem mostrei, né? Ontem de noite montei aqui, ó O servo freio e o cilindro mestre Olha só como é que ficou Ficou bacana, né? Lembrando que vocês tinham falado Para manter o cilindro mestre O hidrováculo ali preto, né? E gostei bastante Ficou bem bom mesmo Tinha pensado em pintar de vermelho Mas ficou bom preto E o motor Bah, depois da pintura Ficou Outra coisa, né? Curtiram o resultado? Se você não viu o vídeo da pintura Clica no link aqui Ou na descrição Dá uma olhada lá Que ficou bem legal o resultado Eu gostei bastante E a primeira missão do dia É Tentar Na verdade Conseguir tirar Os prisioneiros aqui Do coletor de escape O que acontece? Eles estão todos enferrujados Já passei desengripante Já Aqui, ó Já soldei Tentei soldar Uma chapinha Um parafuso aqui, ó Peguei uma haste Para fazer de alavanca Tentei soldar aqui Não deu Botei porca aí Contra porca Para tentar soltar Não deu também Cara Não está saindo De jeito nenhum Eu até abri uma enquete No meu Instagram Pedindo dicas Para a galera Do que fazer aqui E teve um pessoal Que me recomendou Fazer o seguinte Cortar Eles Furar E depois fazer uma rosca Ou até eu pensei Em usar um parafuso passante Porém Para usar o parafuso passante Tem um problema Aliás Voltando Primeiro problema Eu não tenho o Marshall Para fazer A rosca aqui Talvez Meus amigos da Robson Mecânica tenham Mas não tenho certeza Se eles tem desse tamanho Mas se eu fosse usar Parafuso passante Aqui daria Aqui daria Aqui daria Nesse de fora Que daria Nesses dois aqui Não dá Porque eles são internos Tá Então Eu vou ter que Realmente fazer isso Porque eu não estou vendo Mais muita opção Tentei tirar aqui Com a Com a chave de pressão O policar de pressão Não deu Então eu vou cortar Eles agora Coisa de mergadeira Cortar bem Faceadinho aqui Vou passar a furadeira Depois Para tirar o resto E nesses aqui Acho que eu vou usar Parafuso passante E aqui por hora Eu vou deixar assim Porque eu quero voltar Esse coletor Para o carro Ainda hoje Eu já comprei Os prisioneiros Do bloco Que estavam faltando Depois eu mostro Para vocês E feito isso Se der certo A gente pode já Começar a montagem Ali no motor Eu já comprei Eu já comprei Começamos bem o dia, hein? Primeiro furo, ok. No meio do segundo furo, essa broca vagabunda quebrou. É o segundo, terceiro jogo de broca que eu compro de metal, que quebra. Os fabricantes só fazem porcaria. Essas brocas de metal HSS é uma bosta aqui. Eu comprei na loja de mecânico, segundo kit que eu compro lá, que dá problema. Mas beleza. Aí eu tentei usar essa outra aqui, que é do mesmo kit, que ela é um pouco maior. A contra gosto, né? Mas pra não parar o serviço aqui, mas também ela tá muito ruim, já perdeu todo o fio dela. Tem umas manhã de afiar, mas eu já tentei fazer, não dá muito certo. Então, cara, eu vou tentar sair depois, ver se eu compro. Se não tiver muito caro, eu vou comprar, porque eu tô realmente quebrado esse mês. E se for baratinho, uns 10 pilhinha, eu vou comprar pra finalizar o serviço, porque eu quero montar esse troço hoje no carro. Beleza? Mas, enquanto eu não vou buscar a broca, vamos partir para o serviço. Tá top trabalhar aqui hoje, hein? Então, enquanto a broca não chegava, o que eu fiz aqui, ó? Tô finalizando o chicote do distribuidor, que vai ali. E vamos aqui atrás. Aqui, ó, eu fiz a pintura do farol, porque esse farol original, ele é cinza, né? E eu pintei ele de preto fosco, pra ficar mais... pra ornar melhor com o motor, né? Eu acho que vai ficar bem mais bonito. E fiz a pintura aqui também da tampa ali da correia. Agora, então, estou com a broca aqui. Vamos finalizar os buracos aqui neste coletor maldito. Tchau. Tchau. Quase uma hora a nossa função já. Já estraguei toda a minha pintura e só consegui tirar dois parafusos desta. E esse aqui, agora ainda, o furo ali ficou envezado. Então, não tá saindo aqui. Eu vou ter que furar pelas costas. E eu não consigo prender na morsa, olha. Cara, tá vontade, às vezes, de pegar essas coisas, tacar tudo no meio do mato e desistir de escalvo, velho. A atualização do tempo em Porto Alegre fazem 39,5 graus. Depois de muito calor, muito suor e quase, acho que quase não, mais de duas horas de trabalho nesse coletor maldito aqui, consegui, então, abrir todos os furos. Nesses aqui eu vou colocar parafuso passante mesmo. Lembrando que isso aqui eu espero que fique provisório, porque agora de raiva eu vou botar um coletor 4x1 ou 4x2 só de raiva. E esses dois aqui eu vou ter que fazer rosca. Vou ver com o pessoal da Robson Mecânica se eles têm o macho para passar aqui e fazer rosca nesses dois. Os outros vai ficar passante. E era isso. Agora eu vou dar uma desengraxada nele, porque sujou de óleo que eu estava usando para lubrificar as brocas. Ah, que detalhe, né? Quebrei duas brocas, mas tudo bem. E eu vou dar mais uma repintada e um retoque nele. E aí, vamos começar a montagem aqui. Essa semana também eu comprei os parafusos que faltavam. Então, eu precisei comprar quatro prisioneiros para botar ali no bloco, mais oito porca e dois parafusos da admissão. E pasmem, mas essa medo de parafusinho aqui custou 50 reais. É bem complicado manter esses carros velhos aí. Vai dinheiro, vai bastante dinheiro. E para quem já está no zero, então cada gastinho a mais é complicado. Mas não podemos deixar o projeto parar, beleza? Então, eu vou dar um retoquinho ali no coletor, deixar ele secar. Que bom que hoje está bastante calor. E depois já vou montar ele aqui com admissão, carburador. E depois eu vou retomar a elétrica. E o calor? Está como? Pesado, hein, meu? Quase 40, hein? Ali, ó. Quase 40. Quando eu bater 40, eu vou pedir para sair. O coletor já deve estar mais do que seco. A gente faz mais de uma hora que eu pintei ele com esse calor aqui, com essa estufa natural. Já botei junto as novas aqui que eu comprei. Então, vamos montar ele. A ordem é ele. Depois o coletor de admissão, o coletor de admissão, para quem não viu, fiz um polimento nele. Ficou top. Comprei aqui os parafusos longos novos. Os curtos eu vou usar os originais, que estão bons. Então, vamos lá. Começar com essa montagem. Vamos lá. Coletor de escape no lugar e o de admissão está parcialmente montado. Porque parcialmente faltam os dois parafusos do meio, que são o legítimo inferno para colocar. Ainda mais com esse calor do cacete que está hoje. O cara que desenvolveu esse coletor aqui, eu tinha vontade de conhecer ele pessoalmente, se ele for vivo ainda. Porque o cara é um baita, um filho da mãe. Olha só para você ter ideia, tá? Vou enfiar meu dedo aqui, para mais ou menos achar o buraco dele. Cadê? Aqui, ó. Aqui fica o buraco dele. Só que para você apertar ele, você tem que enfiar uma chave enviesada por aqui, ó. Só que você fazia sem enxergar absolutamente nada. E não tem como você colocar o coletor de escape depois da ordem é o de escape e depois da admissão. Então, é uma briga feia. Inclusive, eu até tentei fazer uma ferramenta aqui. A mesma ferramenta que eu usei da última vez. Que eu peguei uma chave, botei um extensor aqui. Mas é muito difícil. É muito difícil. O cara perde muito, muito tempo só para colocar dois malditos parafusos. Engenharia, zero, né? Mas, beleza. Vou deixar para fazer isso mais tarde. Porque o calor está insuportável ainda. E ficar debruçado aqui para botar dois parafusinhos ali. Tem que ter muita paciência, né? Enquanto eu agora, minha paciência, voltar para tentar prender esses dois parafusos aqui. Eu estou aproveitando para dar um talento aqui na parte de distribuição. O distribuidor eu acabei de pintar e ele está lá secando. E agora eu estou lavando os cabos de vela. Olha só como é que eles estão. Estão bem sustos. Então, estou lavando eles aqui um por um. Uma escovinha, paninha para deixar eles bacaninha. Por hora eu vou manter esses amarelos mesmo aqui. Mais para frente, talvez eu coloque um preto ou um vermelho. De repente, talvez o vermelho vai dar uma quebrada boa no cofre ali. Até comentem aí o que vocês acham. Eu acho que o vermelho vai ficar legal. Mas, por hora vai ficar esse aqui. Então, eu vou limpar ele para deixar bacana. Retomando os trabalhos. Domingo, 8 horas da manhã. Já está quase 32 graus. Mas, vamos seguir na luta. Ontem, então, aqui eu pintei o distribuidor. Que eu falei para vocês. E percebeu uma coisa estranha. Ele tem uma folga axial aqui. Para a galera que é mecânica e me segue. Ou que é já a pesão mais antiga. Entende? Me comenta aí se isso aqui é normal. Se não for, daqui a pouco. Esse é o problema do carro sair do ponto. Eu não sei por que. Esse carro parece que ele sai do ponto. Eu vou ter que investigar isso melhor. Mas, lá tem essa folguinha aqui que eu achei estranha. Mas, enfim. Vou montar de volta ali. Ontem, eu limpei os cabos. Tambor distribuidor, tá? 100%. Vou montar ele de volta aqui. Só antes, eu vou finalizar aqui a elétrica da bobina. A bobina, agora ela vai ficar aqui, ó. Prendi ela aqui interna. Vai ficar escondida aqui. Eu preciso ligar nela esses dois fios aqui que vem do módulo. E esses dois aqui que vem ali da central da caixa de fusível, né? Só preciso refazer a ponta desse outro aqui. Aí, a parte de ignição, teoricamente, tá tudo 100%. Beleza? Aí, eu lembrei de uma coisa que eu acho que vai impossibilitar de ligar esse carro hoje. Que é a bateria. A bateria, eu ainda não fiz o suporte dela. Só que tem uma coisa. Eu quero botar ela daqui pra trás. Talvez, pensei em recortar e fazer uma caixa pra botar ela aqui escondida. Solta lá atrás, talvez. Solta não, né? Mas, peso lá atrás. Não sei ainda. Eu tô pensando novamente nisso. Só que igual eu vou precisar de um cabo grosso pra vir até aqui e chegar lá no motor de arranque. E eu não tenho esse cabo por hora. Então, vamos ver. De repente, eu boto ela aqui pro visório só pra tentar fazer o carro virar. Não sei. Vou parar pra pensar. Mas, eu vou finalizar essa parte elétrica aqui. E depois, eu vejo o que eu faço. E aí, eu vou pensar. Distribuição montadinha. E agora, eu tô finalizando aqui a juntinha do carburador. Porque, hoje é domingo, né? Domingo, não tem nenhuma outra peça aberta. Eu esqueci de comprar essa junta. Então, eu fiz. Vou dar uma dica pra quem quer fazer junta ou precisa fazer junta em casa, né? Comprar o papelzinho de junta, é claro. E, antigamente, o que eu fazia? Eu desenhava no papel e depois eu cortava. E, às vezes, tava errado. O que eu comecei a fazer? Faço primeiro num papel. Um papelzinho um pouco mais grosso. Aí, você vem. Bota aqui em testa. Deu certo. Passa pra papel de junta. Aí, sim. Depois, você vem e corta. O pior de tudo que eu acho é fazer os buraquinhos dos parafusos, né? O que eu costumo fazer nesses casos aqui, ó. Eu boto ali, vem com uma chave de fenda e faço ali os furos. Depois, eu só tiro essas rebarbinhas aqui, ó. Beleza? Então, eu vou montar o carburador agora. E aí, depois, eu vou terminar de passar a elétrica aqui. Lá do painel. Que é o dos sensores, né? Que é esse chicote aqui que eu já mostrei pra vocês lá no vídeo da elétrica do cofre clean. E aí, teoricamente, falta só botar o arranque. Ligar a bateria. E botar combustível, né? Por hora, eu já falei que eu não vou montar o sistema de arrefecimento. Mas, vamos ver. Eu preciso descolar mais uma coisa também. Um cabo de vela comprido. Porque, como a bobina vai ficar lá dentro, eu preciso de um cabo de vela que vem até aqui. E eu vou ter que dar uma caçada na auto-peça aí. Ver se eu consigo, ou com alguém usado, talvez lá no pessoal da Robson. Pra colocar aí. Me falaram que o de Santana parece que é bem comprido. Não sei. Eu vou ter que ver. Medir. E ver. Senão, talvez eu vou ter que fazer um. Comprar aqueles kits e fazer um sob medida. Então, vou montar o carburador aqui. Terminar o restante das coisas, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Carburador instalado. Depois eu continuei a trabalhar. E até me esqueci de gravar. Então, eu montei o carburador. Botei aqui a linha de combustível que vem da bomba. O suspirinho aqui da tampa. Liguei o cabo do acelerador também. E eu percebi uma coisa. Meu carro sempre funcionou com o avanço desligado. Só agora que eu fui perceber isso. Inclusive, o meu veio com esse buraquinho aqui, que é o do avanço, tampado. E eu nunca parei pra pesquisar porquê. Nunca tinha reparado nisso. E eu fui ver, de fato. Não tem a mangueirinha que vem aqui. A minha, pelo menos, do que eu me lembro. Tava sem, eu acho. Do avanço. Pra conectar aqui. Achei bem estranho isso. Porque, se eu não estou enganado, né? Do que eu me lembro. Esse aqui é o do suspiro. E esse aqui é o do avanço. E o meu tava sem, cara. Mas, enfim. Talvez isso tenha influenciado bastante naquela questão do funcionamento do motor. Mas, depois vamos ver isso aí. Também finalizei a parte da elétrica ali, dos sensores. Ó. Tudo com termo retrátil. Depois aqui vai vir o conduitezinho, né? E também fiz um negócio aqui, necessário. Que é o aterramento motor carroceria. Original. O aterramento, ele é preso nesse parafuso de cima. E conectado aqui, ó. Tinha um furo aqui que eu tapei. Que ele era preso ali. Então, o que que eu fiz? Eu procurei pelo carro algum parafuso ou furo pra poder reaproveitar. Acabei não achando. E aí, eu fiz um ali embaixo, ó. Até ele acabou ficando um pouquinho esticado. Mas, tá com uma folguinha boa. Então, eu fiz um furo ali embaixo. Dá pra ver ali, ó. Ali, ó. Pouquinho, pouca coisa abaixo dos pedais. E prendi ele também na caixa, né? Lembrando de lixar bem todas as pontas, né? E aí, eu passei esse... Essa manta náutica aí, né? Porque o original, ele é assim, ó. Original, ele é igual a esse, ó. Bem feião. Aqui, eu fiz. Botei uma manta náutica. E coloquei nas pontas termo retrátil. Olha só como é que ficou. Show, né? Escondeu bem ele. Eu acho que aí ficou um bom lugar. Vou deixar aí por hora. Acho que não vai dar nenhum B.O. Porque, claro, o motor, ele trabalha, né? Mas, acho que ficou com uma folguinha boa aqui. Porque na hora de furar, como eu furei de dentro pra fora, eu calculei mal ali. E furei muito pra cá. Deveia ter furado mais pra lá. Mas, é isso aí. Agora, eu quero pensar na questão da bateria. A bateria, talvez por hora, eu deixei ela aqui, só pra tentar funcionar o carro. Porque eu tenho que ainda fazer um aterramento nela. Até vou ter que fazer algum furo aqui, sei lá, tentar aproveitar algum. Eu tenho que fazer um aterramento da bateria. Preciso de um 12 volts grosso. Até vou ver se eu tenho fio de 21. Acho que eu tenho um fio de 21 lá. Uns pedaços. Não sei se faz o suficiente. Preciso puxar os 30 ou é o 15. Nunca me lembro. Acho que é o 30 que é ali. Preciso puxar os 30 grosso. Pra botar aqui na bateria também. Preciso fazer o aterramento do lado de lá. E puxar o aterramento direto da bateria. Pra botar lá na caixa de fusível. Que mais... Cara, acho que é isso. Se não se to enganado, é isso que eu preciso. Então, eu vou avaliar o que que eu vou fazer. Pra gente poder testar e ver se o carro vai ligar ou não. Outra coisa que eu lembrei que eu vou fazer antes disso. O radiador eu trouxe pra cá. Ele tá bem sujo. Eu vou dar uma lavada nele. Eu quero pintar essa parte aqui da ventoinha também. Eu preciso colocar ele ali. Pra ver a posição que vai ficar. Pra ver se vai ter espaço pra buzina aqui. Eu queria botar a buzina escondida aqui nessa região. Eu não sei se vai dar certo se eu colocar o radiador aqui pra testar. Então, eu vou aproveitar. Vou aproveitar que tá com a lourozinha, né? E vou dar um banho nele. Lavar ele bem. E botar ali pra ver como é que vai ficar. Radiador lavado. Só de lavar. Já melhorou bastante, hein? E já montei ele aqui no lugar. Já vi que vai dar pra botar a buzina aqui. Depois eu até tenho que pensar num esquema pra fazer um defletor de ar nele. Pra ele poder refrigerar melhor. Eu acho que tem isso pra vender pronto. Eu quero botar aquela cobertura que vem aqui em cima também. Que eu acho bacana. E agora então, pra finalizar o dia. Hoje no fim, na canivás de função da bateria ali. O dia não rendeu muito. Mas eu vou finalizar esse dia montando a frente desse carro. Tô com todas as pecinhas aqui, ó. Essas peças que eu comprei faz tempo. Vocês já viram a frente desse carro montado, né? Não é nenhuma novidade pra vocês. Mas agora com ele pintado vai ser a primeira vez que a gente vai montar. Então eu vou montar todos esses defletorzinhos. Tem um vídeo que eu já mostrei passo a passo. De como alinhar esses acabamentinhos que vão aqui. É um saco de fazer. Mas tem um vídeo lá. Eu vou botar na descrição. E vamos botar grade. E botar o farol do lado... Direito... Não? Esquerdo. Lado esquerdo que é o que eu tá pronto com o pisca. Aquele farol ali já mostrei pra vocês. Não lembro se nesse vídeo ou no outro. Que eu tenho que refazer esses bracinhos aqui pra segurar o pisca. Então por hora eu não vou colocar ele, beleza? Então ele vai ficar caolho por enquanto. Olha aí, hein? Olha aí. Vamos cortar aquela parte lá, ó. Tá tomando foda, ó, galera. Eu só... Ai, negócio que me irrita muito nesses quadrados. É esse alinhamento dessa frente, tá? Pra mim, o que que ia ficar legal aqui, ó? Deixar o farol assim, ó. Rente com essa parte de baixo. Porém, se eu deixar assim, eu teria que botar um calço. Porque ele tem essa curvatura mesmo. Pra poder... Quando você aperta, ele vai pra trás. Aí, só que daí se você puxa pra frente, aqui ele fica com espaço. Então o ideal é deixar assim mesmo. Só que daí aqui na frente você tem que trabalhar... Ali tem um parafuso que eu botei, ó. Porque o suporte original de fixação dele não segura bem. Então eu recomendei lá no vídeo de fazer furos e colocar parafusos. Que fica melhor. Só que ele fica um pouco pra frente aqui. Aí você tem que trabalhar ele pra puxar pra trás. Enfim, agora é a questão de ajuste. E esses espaços que fica inevitável, cara. Ainda mais que eu tô usando um pisca paralelo, né? E, cara, mas é isso. Quando bota o capô já dá uma melhorada boa. O negócio que eu reparei agora, que eu não tenho, é as travinhas que vai aqui por dentro. Aqui vai tipo uma borboletinha por dentro aqui. Putz, não tem nada aqui. Igual prende placa, sabem? Quando prende a placa lá na traseira. Vai aqui na frente e esse carro já veio sem. Que daí vai o parafuso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu compro um jogo de parafusinho. Um parafuso bacana. Tipo, eu tenho um parafuso legal aqui, ó. E esse parafuso eu acho legal, ó. Que eu tenho aqui sobrando de monte. Só que o problema é que ele é comprido. Então eu tenho que comprar um mais curtinho. Que passe aqui, ó. E não fique sobrando muito. E comprar as porcas também pra poder prender ele. Porque se colocar esse parafuso aqui. Eu acho que vai ficar bacana, né? O que que vocês acham? É isso que fica faltando então aqui, beleza? E também eu preciso fazer esse fraude uma vez. Mas, cara, olha. Aqui, baita diferença, hein? Para o carro que ia para o lixo. Não está nada mal, né? É, galera. Está quase, hein? No fim, eu falei para vocês que o meu plano era tentar ligar esse carro. Mas eu falei para vocês no início, né? Eu sabia como esse vídeo ia começar e não sabia como é que ele ia terminar. Agora é sete e meia da noite do domingo. Normalmente o horário que sai o vídeo do domingo é esse horário de agora. Mas, no fim, para hoje não deu para fazer a edição desse vídeo. Então, eu vou finalizar por aqui para editar ainda hoje e lançar para vocês amanhã na segunda-feira. Então, se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, não esquece de deixar o gostei aí. Porque, cara, dá bastante trabalho para editar os vídeos. Mas, eu gosto de manter vocês sempre atualizados de todo o processo aqui, de todo o passo a passo. Cada final de semana a gente trabalha aqui na reforma do voagem. Não é fácil trabalhar sozinho, com o tempo limitado e com o orçamento mais limitado ainda. Mas, as coisas estão tomando forma. O motor já está parcialmente montado. Eu vou estudar melhor a questão da bateria. Onde que eu vou colocar, o que falta de fio, o que eu preciso para poder montar e tentar ligar esse carro. Vamos ver se o meu arranquezinho ali vai funcionar, se não vai. O que nós vamos fazer para poder botar esse motor no lugar. Ah, uma novidade para vocês, tá? Um seguidor lá do Instagram me falou que tem um corretor 4x1 ou 4x2. Na casa dele, ele falou que ele vai me dar, galera. É isso aí. O cara vai mandar para nós, na faixa aqui, para o projeto. Não sei, ele é de São Paulo. Não sei se vai dar certa a logística. Mas, já queria agradecer ele. Vou até olhar o nome dele aqui. Segura aí. Aqui, ó. Chega a conversa com o cara. Aqui, ó. É o Thiago. Não sei se o nome dele aqui não aparece. Acho que é Thiago Madrugas. Ó. Aí, ele falou aqui que ele está com 4x1 e tal, que ele não vai usar. Aí, eu pedi para ele medir para a gente ver se consegue mandar pelo correio. Então, agradecer o Thiago aí pela moral que, cara, vai fazer uma baita diferença no projeto. Vai me ajudar a colocar esse corretor que, até agora, eu não prendi ainda os dois parafusos do meio. Está preso só pelos quatro parafusos da ponta, que são dois lá, 2K. Falta os dois do meio ali. E a galera já me falou que, com o corretor 4x1, é muito mais fácil de ter acesso aos parafusos. Cara, sem palavras, muito obrigado aí. Vai deixar o projeto ainda melhor. O ronco do 4x1 ou 4x2, não vou olhar direito ali de novo qual que ele tem. Vai ficar animal nesse carro, eu tenho certeza. Beleza? Então, é isso aí. Se gostaram do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Vamos finalizar com essa imagem aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!